Ajoelhei no pão da pra te esquecer 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 Lente e fonte, as bocadas que zoei Manda dobrou meu sonho e dobrou com mim Me deu mais de outras, eu fudei Me toquei, nunca fofo e nada aí Na cachoeira de noite Me mandei pra lá, eu fumei barato E eu fico, nem sei mais quantas bocadas de ti E quantas bocadas foi meu poder Me mandei pro avançar amor, ainda bem que o avançar amor Minha boa, eu sou de bola, aprendeu a ir embora Me mandei pro avançar amor, ainda bem que o avançar amor Minha boa, eu sou de bola, aprendeu a ir embora Me mandei pro avançar amor, ainda bem que o avançar amor Minha boa, eu sou de bola, aprendeu a ir embora Me mandei pro avançar amor, ainda bem que o avançar amor Minha boa, eu sou de bola, aprendeu a ir embora Me mandei pro avançar amor, ainda bem que o avançar amor Minha boa, eu sou de bola, aprendeu a ir embora Me mandei pro avançar amor, ainda bem que o avançar amor Minha boa, eu sou de bola, eu sou de bola, eu sou de bola